Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta hoje pra falar um pouquinho dessa reta final de série EC, da primeira fase na verdade da série EC pra quem tá na parte de cima trazer um pouquinho de uma explicação dessa segunda fase como é que vai ficar a divisão do grupo B, a divisão do grupo C se terminasse agora quem estaria no grupo B, quem estaria no grupo C também vou trazer aqui a divisão das equipes antes vou só pedir pra você se inscrever aqui no canal porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho também compartilhar esse link em grupos de torcedores, em grupos de times que você tem aí porque isso ajuda demais também aqui no meu crescimento em atingir essa próxima meta de 900 inscritos aqui no JP Comenta você já consegue acompanhar como tá o G8 no momento G8 que tem o Operário liderando, o Brusque na segunda colocação o Volta Redonda é o terceiro colocado Amazonas o quarto colocado Paysandu o quinto e o Botafogo o sexto essas seis primeiras equipes já garantidas na segunda fase o São José ainda precisa uma confirmação e eu vou explicar bem brevemente daqui a pouquinho isso e tem o confronto direto entre o São Bernardo e o Náutico é basicamente um confronto direto nos aflitos onde o São José, o São Bernardo na verdade precisaria de um empate e o Náutico precisará vencer dentro de casa, mas tem que vencer nessa última rodada tem ali a situação de fora do G8 com o Náutico, é o nono colocado e o Confiança, o Confiança precisará aí de uma vitória na última rodada diante do Paysandu e um tropeço, uma derrota do São José para ter uma chance aí de classificação para essa segunda fase o CSA já não tem mais nenhuma condição de classificação assim como Ipiranga, Aparecidense, Remo essas equipes já não tem mais nenhuma chance de chegar à segunda fase da Série C e olhando um pouquinho aqui a 18ª rodada bem brevemente os resultados da 18ª rodada antes da gente passar para como ficariam as divisões ali do Grupo C e do Grupo B da segunda fase o Remo empatou fora de casa diante do CSA em 0x0 teve a vitória do São Bernardo 1x0 em casa diante do Ipiranga também um empate do América de Natal contra Aparecidense já numa briga ali contra o rebaixamento Volta Redonda fez 2x0 sobre o Figueirense Paysandu, uma vitória bem suada uma vitória bem sofrida sobre o Pouso Alegre 2x1 o Manaus empatou contra o Floresta em 0x0 teve a vitória do Operário 1x0 contra o já rebaixado Autos fora de casa São José 1x0 sobre o Amazonas o Confiança fez 3x2 sobre o Botafogo e o Brusque 2x2 com o Náutico resultado que ainda manteve o Náutico em situação de classificação na última rodada última rodada que vai ter Operário e Brusque também Aparecidense e Volta Redonda Pouso Alegre e São José então é difícil demais para o Confiança principalmente por essa situação do São José jogar contra o Pouso Alegre vai ser fora de casa mas há uma tendência muito grande de pelo menos o São José pontuar e está garantindo a vaga na segunda fase Amazonas e CSA Floresta e América de Natal Ipiranga e Botafogo Remo e Autos o Náutico e o São Bernardo Confiança e Paissandu e Figueirense e Manaus esses jogos todos pelo menos previstos nenhum foi adiantado ainda às vezes tem um jogo que não tem relevância mais na classificação e termina passando para uma sexta-feira por exemplo mas todos por enquanto previstos para o sábado às 16 horas olhando aqui como é que vai ser o formato dessa segunda fase você já está vendo na sua tela com jogos de ida e volta e pontos corridos duas melhores campanhas de cada grupo então a primeira e a segunda colocado do grupo C e o primeiro e o segundo colocado do grupo B já estarão garantidos na série B do ano que vem e estarão aí numa reta final para buscar o título pela série C olhando aqui se terminasse agora vamos supor que ao final dessa 19ª rodada não tivesse nenhuma mudança na tabela no G8 principalmente o primeiro colocado do Operário faria um grupo com o Amazonas que é o quarto o São Bernardo que é o oitavo e o Paissandu que é o quinto o grupo 2 ou o grupo C como queiram teria o segundo colocado o Brusque com o sexto colocado o Botafogo terceiro colocado Volta Redonda e o sétimo colocado São José então no momento se terminasse assim repito ficaria nessa configuração o grupo B e o grupo C pode ter mudança? pode principalmente entre as equipes ali dentro do G8 a gente pode ter alguma mudança de configuração mas dá para você ter uma noção de o grupo 1 ou o grupo B vai ter o primeiro colocado vai ter o quarto, vai ter o oitavo e o quinto isso é um fato o grupo C vai ter o segundo, o sexto, o sétimo e o terceiro já para você ter uma noção de como vai ser a divisão desses grupos ao final dessa décima nona rodada terminando assim vamos lá, vamos supor que não tem nenhuma mudança a gente chega com um grupo 1 com um operário muito forte mas com um Amazonas que vem decaindo com um São Bernardo que decaiu muito na primeira fase mas que vem de duas vitórias seguidas vamos ver como vai desempenhar fora de casa diante do Náutico e com um Paissandu que vem no acrescente os últimos jogos do Paissandu vem sendo perfeitos os últimos sete jogos venceu cinco e empatou dois então de momento teríamos um operário e um Paissandu talvez um pouco mais fortes para essa segunda fase no outro grupo Brusque muito forte o Volta Redonda muito forte também talvez um Botafogo que apesar dos reforços ainda não desempenha tão bem assim e um São José que também vem escorregando demais então favoritos na minha opinião se a segunda fase de fato for assim com essa configuração em um grupo operário e Paissandu em outro grupo Brusque e Volta Redonda deixa aqui a sua opinião sobre isso o que você espera para essa décima nona rodada e o que você espera também para essa segunda fase com as equipes já qualificadas podemos ter mudanças aí nos grupos mas com as equipes praticamente todas já qualificadas novamente pedi para você compartilhar esse vídeo aí nos grupos de clube que você tem se você torce para o Brusque se você torce para o operário com certeza você tem aí no mínimo três, quatro, cinco grupos aí torcedores do Paissandu também isso ajuda demais aqui no meu trabalho também se inscreve no canal me ajuda a chegar a essa próxima meta de 800, na verdade 900 inscritos aqui no JV Comenta eu vou ficando por aqui até a próxima e aí e aí e aí